Os servidores da saúde de Cruzeiro do Sul vão paralisar as atividades agora em agosto. O motivo é a falta de equipamentos de proteção individual e o não pagamento do auxílio Covid. A decisão de paralisar as atividades no dia 10 de agosto saiu da Assembleia Geral realizada nessa quarta-feira. Desde o início do ano passado, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde tenta fechar um acordo com a Prefeitura. Os servidores reclamam que nas unidades de saúde estão faltando equipamentos de segurança como máscaras e álcool. Os trabalhadores estão há três anos sem reajuste. A queda salarial chega a 22%. Um técnico de enfermagem ganha apenas um salário mínimo. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul não paga o auxílio Covid para quem trabalha na linha de frente e nem a insalubridade. Estão trabalhando sem o devido suporte de proteção, ainda mais em pandemia, sem o avental, sem a máscara, sem o gorro. E as tentativas de conversa com o prefeito e a sua equipe estão sendo infrutíferas. Não estão recebendo, não estão dando atenção e aí chega o momento que tem que dar uma resposta à altura. Durante a paralisação, os servidores vão manter o atendimento à Covid-19 e à vacinação. Mas os atendimentos rotineiros, como pré-natal, para diabetes e consultas, ficaram suspensos no dia 10. E se a Prefeitura não sentar para negociar, os trabalhadores podem partir para uma greve geral. O sindicato reclama que falta o secretário de Saúde, Agnaldo Lima, que é irmão do prefeito, buscar uma saída.